Mandorinha, Araponga, Albatrosa, Ararazulão Mugadinho, Cacatua, Uriau, Cragata, Paizão Daí volta, Bico, Gelata, Vistaminho, Gavião Camatina, Caruza, Serra, Curitiba, Juliá Saíra, Pomba, Cunhaço, Papagaio, Bico, Virado Caldeiro, Pássaro Preto, Caiu, Cacará, Ararazulão Saíra, Pomba, Cunhaço, Papagaio, Bico, Virado Caldeiro, Pássaro Preto, Caiu, Cacará 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 Um beco queirado, um velho, um pássaro preto, vai o caparaz